Bem, olha nós aqui novamente, continuando a nossa aula online, até podermos voltar para a escola, tá? Agora vamos para o ensino de arte, com o conteúdo, um cartãozinho para a mãe. Vocês vão, com a criatividade de vocês, fazer o cartãozinho, poesia, para a mamãezinha de vocês, cada um para a sua mãe, ok? Vamos lá. Hum, cartão. Vamos fazer o cartão para a mamãe. Cartão dia das mães, né? Sabemos que todo ano o dia das mães é o segundo domingo de maio. Mas, todo dia é o dia das mães, todo dia temos que respeitar a nossa mãe. Que tal fazer uma poesia para a sua mãe? Todo dia é dia de homenagear essa pessoa tão especial. Respeitar, amar, ajudá-la, né? Tudo que nós fazemos para o nosso intuito do bem, ela fica muito feliz. Ó, vocês vão fazer uma poesia para a sua mãe. Enfeite o seu cartão e diga quanto a ama. Ela vai amar. Ela vai até se emocionar. Olha aí o cartão, como está bonito. Te amo, mamãe. Estão vendo? Vocês vão fazer uma linda homenagem. As flores e desse lado aqui, né? Olha, fazer uma poesia do fundo do coração. Porque ela vai amar o cartãozinho de vocês. O carinho, o amor e a dedicação que vocês têm que ter para ela. Viu? Então, feliz dia das mães. Porque a nossa mãe merece. Nós merecemos. Quem é mãe. Eu não sou mãe, mas alguns aqui me chamam até de mãe. De mãe, de avó, né? Então, meus sentimentos também. Tá certo? Até breve. Beijo.